A nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Jardim América, na rua Argentina, na saída para Quatro Marcos. Olha só, estamos bem neste local onde você vê nesse momento nas imagens, esse poste que acabou ficando nessa situação após a forte chuva que caiu na tarde desta última quinta-feira aqui no município de Juara. E ó, esse poste, ele é um poste que foi fixado nele uma das câmeras de segurança, uma das câmeras de monitoramento aqui do município de Juara. E olha só nas imagens após a forte chuva que caiu sobre o nosso município de Juara, como ficou a câmera apontada para essa residência que fica logo aqui ao lado. Veja só, a forte chuva, o vento foi tão forte que acabou deixando o poste torto nessa situação que você vê. Acabou aí deixando ele quase cai e não cai para dentro da residência, para dentro do quintal aqui. E também distorceu toda a câmera também, deixou ela sem aí o rumo certo que é filmar a rua, deixando ele virado, a câmera virada para essa residência. Podemos falar que essa residência agora aqui na saída da rua Argentina para Quatro Marcos é a casa mais vigiada aqui do município de Juara. Porque você está vendo aí a situação, a câmera filmando agora, vai filmar toda a movimentação dessa residência. E as pessoas pedem providência por parte do órgão responsável para que venha a consertar esse poste antes que ele acabe caindo no quintal e até mesmo estragando aí essa casa. Ou talvez uma pessoa que esteja passando perto possa ser atingida, se possível ter aí essa queda desse poste. Então viemos para registrar mais um local onde aconteceu esse incidente, onde aconteceu essa situação após a forte chuva que caiu sobre o município de Juara na tarde desta quinta-feira.